É nóis que tá, pode crer, tamo junto Tênis no pé, boné no coco e o rap na minha veia Na vida e na quebrada, só quem planta semeia Tô no rolê, tô sem pressa, suave O céu é o meu teto e o skate a minha nave Em cima do meu shape eu vejo a vida diferente A cada nova manobra eu expando a minha mente Sweet, double, flip, de back e varial Mandando um kick e flip na sequência e o manual Eu vou dropando pela vida, eu vou na fé e não na sorte Caindo e levantando, skate até a morte No tombo que eu aprendo, uma lição cair faz parte Torres não é vida, skate é arte Bang E eu mando um salve pros meus mano lá de Jundiaí Cê lembra do Dudu que virou MC? Ramon, Oroco, Crisnaldo, João Cueca e brilhoso, o rei da edição Mas eu não posso me esquecer do skate of corote E das dicas do Torres Momen no cantinho do norte Elaine tipo gringa, pode crer, é nóis que tá Esse é a bonde dos pica-seca e nóis veio pra ficar Eu vou dropando pela vida, eu vou na fé e não na sorte Caindo e levantando, skate até a morte No tombo que eu aprendo, uma lição cair faz parte Torres não é vida, skate é arte Olho do tigre pra que, se o que engorda não mata Eu sou mais cometerresmo jogando pula pirata E agora vem comigo, quem gosta dos insanos E acha que o pé de moleque é melhor que o Tony Ramos M, 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 V, meu mundo, minha vida Eu vou contar pra você, uma câmera na mão E um pedaço da realidade, força, fé, foco e amizade Eu vou dropando pela vida, eu vou na fé e não na sorte Caindo e levantando, skate até a morte No tombo que eu aprendo, uma lição cair faz parte Torres não é vida, skate é arte Eu vou dropando pela vida, vou na fé e não na sorte Caindo e levantando Eu vou dropando pela vida, eu vou na fé e não na sorte